E o motociclista foi lançado, pessoal, e sofreu ferimentos graves, lançado longe do local do impacto, tá? Depois de um acidente ontem à noite também, no Conjunto Parigô. O acidente aconteceu na esquina das ruas Luiz Gonçalves Matos e Virgínio Marquezine. De acordo com testemunhas, a motocicleta cruzou a preferencial em alta velocidade e atingiu o carro. Com a batida, o motociclista foi lançado próximo a uma placa de sinalização. Marcos Pontes, de 22 anos, sofreu traumatismo crâniano e foi encaminhado ao hospital universitário. Ou seja, lesões graves nesse rapaz, hein? Um trauma de crânio ali sempre preocupa bastante, pode evoluir para algo mais grave, né? O que a gente torce para que não aconteça, que ele possa recuperar o mais rápido possível. Ele está falando. Olha a quantidade de acidentes que eu coloquei só hoje no tempo quente aqui envolvendo o motociclista.